O Bradesco divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2024, o lucro veio cerca de 9% acima das expectativas do mercado e mesmo assim as ações caem cerca de 2%. Vamos entender aqui o resultado na minha visão, vamos olhar aqui também a opinião do mercado e vamos ver também as palavras do CEO da empresa. Mas antes mesmo da gente começar a ver o resultado, eu gostaria de destacar duas frases do CEO da empresa porque é importante para a gente contextualizar tudo. Então ele fala o seguinte, as margens é uma preocupação do Bradesco, ele fala o seguinte, a melhora na margem do Bradesco virá com o crescimento do crédito. As safras no momento estão boas e controladas, as safras que são as novas entradas aqui que eles estão fazendo, principalmente ali após o CEO assumir. Então o que ele está querendo dizer é que ele está focando muito aqui na qualidade nesse momento, então está fazendo aqui meio que vamos chamar de um turnaround o Bradesco e aí esse crescimento do crédito vai acontecendo aos poucos, mais para frente e aí sim nós veremos então finalmente a margem financeira do Bradesco crescer. Então é um passo um pouco depois, tem que ter um pouquinho de paciência nesse momento e aí a gente vai entender agora o resultado já tendo essa contextualização. O foco agora realmente é o filtro para quem emprestar, para quem realmente é mais seguro, para depois focar em acelerar esse crescimento aqui do crédito. O crescimento deve acontecer aí já nos próximos trimestres, vamos ver, vamos ter que acompanhar na verdade. Bom, então a gente tem aqui a margem financeira que em relação ao trimestre do ano passado, em relação ao trimestre anterior teve uma queda, porém tem um pouco de sazonalidade aqui, quando a gente compara em relação ao quarto T, mas em relação ao T do 2003, olha só como teve uma queda por conta exatamente desse filtro para emprestar aí realmente empréstimos de maior qualidade e aí as provisões acabam também diminuindo, olha só, diminuiu 17,9 já é um primeiro indício aqui desse filtro dando resultado precisando fazer menos provisões, porém o CEO assumiu ali no fim do ano passado, então a gente ainda tem que tentar entender também o trabalho que ele vem fazendo, que esperamos aqui que seja melhor ainda do que o anterior já estava fazendo essa mudança aqui de foco. Bom, então a margem financeira líquida, por fim das contas, acaba melhorando aqui 2,9%, embora seja muito pouco em relação ao último trimestre, melhorou 31% por conta aqui das provisões, reduziu bastante em relação ao quarto T que foram fortíssimas ali. Nas outras linhas foram meio que ok aqui, receita de prestação de serviços caiu um pouquinho em relação ao último trimestre, mas em relação ao ano passado subiu 1,3%, é pouco na verdade, operações de seguros e previdência capitalizadas subiu 8,9% acima da inflação, foi um bom resultado, mas caiu aqui em relação ao quarto T, a gente vai entender os detalhes, mas um deles a gente já sabe que é a sazonalidade, o outro ali, eu já imagino que seja ali a questão da Selic, então basicamente deve ser essa a resposta, a gente vai dar uma olhadinha ali, e as despesas, caiu aqui em relação ao quarto T, eu não gosto muito de olhar despesas em relação ao quarto T principalmente, porque tem muita sazonalidade aqui, em relação ao 1T 2023, aumentou 4,4%, que está aqui, vamos dizer, em linha com a inflação, então está em termos de despesa ok. Dando uma olhada então na movimentação do lucro em relação ao quarto T 2023, nós temos aqui as margens financeiras então piorando aqui com o cliente, e é esperado que essa filtragem melhor aqui dos empréstimos melhore as provisões, a gente já vê esse sinal neste momento, enquanto a margem mercado ficou quase que estava, era esperada essa recuperação em relação ao 1T, em relação ao quarto T ali, está meio que em linha ali, não é surpreendente aqui, e nós temos então uma receita de pressão do serviço que caiu um pouquinho, as despesas diminuíram, mas eu já comentei que eu não acho muito pertinente ficar comparando em relação ao quarto T esse tipo de despesas, o seguro também tem um pouco aqui de, não é muito pertinente também a gente comparar, e aí temos outros aqui e faz esse lucro subir majoritariamente por conta das provisões, então no primeiro momento o foco é total, reduzir as provisões e depois um crescimento para melhorar também essa margem financeira aqui. E começando aqui a analisar a margem financeira, vamos começar com a margem com o mercado, que é mais ou menos a seguinte coisa que aconteceu ali, com o Bradesco e com o Santander também, é meio que como se eles estivessem ali em relação à captação do dinheiro e o empréstimo, foi meio que feito ali num momento errado, utilizando ali as ferramentas talvez não adequadas, poderiam fazer hedge, enfim, o que acontece aqui é esse prejuízo no primeiro momento, e aí quando a Selic começa a estabilizar e depois cair, começa a ir melhorando, a gente vai vendo esse prejuízo reduzindo até chegar no lucro, e agora estamos aqui um pouco mais estáveis, já dando bons números, o que melhora aqui as margens finais. A margem com o cliente a gente vê essa queda caindo, a margem bruta, enquanto a margem líquida já melhora aqui com as provisões melhorando. Mas aí, conforme nós vimos ali, o grande boom aqui na margem geral do banco vai acontecer quando ele conseguir maiores volumes e mais seguros também. Tá, então vamos ver o que o Bradesco tem feito para melhorar aqui a carteira de crédito. Quando a gente dá uma olhadinha aqui na carteira expandida, olha onde ele cresceu mais. É importante a gente observar duas coisas. O Bradesco já vem nessa transformação no ano passado inteiro, então a gente pode olhar assim o ano a ano, mas vamos focar um pouquinho também no trimestre a trimestre, porque é onde está o novo CEO aqui trabalhando, já a 100%. Então, dentro dos destaques que o Bradesco fez aqui na carteira de crédito, eu pontuei aqui alguns de verde, olha o que eu achei bem bacana, como por exemplo, olha só, crédito rural, que é uma linha que a gente sabe que se fizer um bom trabalho já é uma linha mais segura. E olha só, teve um crescimento de 17% no ano a ano, que é um crescimento muito bacana. E esse crescimento foi ainda acelerado, quando a gente olha aqui no trimestre, em relação ao trimestre anterior. Então ele cresceu forte aqui no rural Bradesco. Vendo aqui o crédito consignado, que é outra linha muito segura dentro de pessoa física, cresceu 4,5% no ano e acelerou ainda mais. Cresceu 2,1% apenas em um trimestre. Financiamento imobiliário também cresceu 5,8% quando a gente olha aqui no ano a ano. No trimestre também continuou crescendo. E no financiamento imobiliário PJ também cresceu bastante aqui no ano a ano e também cresceu forte no trimestre. Então, você observa aqui que o banco está crescendo mais exatamente nas frentes mais seguras, aqui numa visão meio, obviamente, meia nua e crua aqui, mas já dá para ter uma noção que parece que ele está caminhando aqui de forma correta quando a gente olha assim, tá? Um ponto que talvez fosse aqui para a gente ficar atento é a questão da micro e pequenas empresas, onde em relação ao ano teve um decréscimo, que eu acho bacana, porque micro empresas e pequenas empresas aqui são mais perigosas aqui em relação à inadimplência, né? Porém, no último trimestre já teve até um crescimento. Tem que ver para quem está emprestando. Só para apontar que eu tenho uma admiração imensa por esse pessoal aqui de micro, pequenas e médias empresas, que são o que faz o Brasil crescer. Eles enfrentam um país de terceiro mundo, onde ser empresário é vilão, enfrentam impostos altíssimos e muitos aqui conseguem prosperar. Mas amizades, reconhecimentos aqui à parte, os negócios precisam ficar à frente. A gente está falando do Bradesco e é importante ficar atento aqui com quem está emprestando, porque é um setor mais difícil exatamente por conta de toda essa dificuldade de um país de terceiro mundo. Então olha só o mix da carteira do Bradesco, muito atrelado ao setor de varejo. Quando aqui o Brasil vai uma inadimplência, o Bradesco tende a sofrer junto. E aí se ele fizer um mau trabalho, aí é que ele sofre mesmo. Então olha só, temos aqui pessoas físicas representando 41,9% da carteira do Bradesco, seguido aqui de micro, pequenas e médias empresas com 19,3% e 38,8% aqui às grandes empresas. Bom, então até o momento a gente tem visto o que o Bradesco tem feito, mas vamos ver o que está acontecendo em termos de resultado. As despesas acabaram reduzindo significativamente, né? 17,9% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e 25,8% em relação ao quarto trimestre de 2023. Uma queda significativa nas provisões que tem que ser acompanhada com o quê? Com uma inadimplência menor. Então vamos ver a inadimplência. Tem um ponto de alerta? Tem, mas já está explicado. Vamos ver primeiro acima de 90 dias, que é a inadimplência de fato, né? Temos aqui então um decréscimo na micro e pequenas empresas, muito bacana. Isso aqui assustou bastante, mas começa a cair e vem caindo forte aqui. Temos nas grandes empresas uma estabilidade bem bacana aqui. A exceção americana diz que deu uma tumultuada, mas fora ela é bem tranquilo aqui. Temos as pessoas físicas, que também vem numa queda acentuada, né? Até que diminuiu um pouquinho agora, mas vem numa queda bacana. Enquanto, de modo geral, a carteira também acaba diminuindo a inadimplência. Então a inadimplência do Banco do Brasil, do Banco Bradesco, aliás, está melhorando. É nítido, olha só. Está reduzindo bastante. De 5,7 no topo, estamos agora em 4,8. Com decréscimo, inclusive, acelerado. E vamos agora olhar então a inadimplência de 15 a 90 dias, que vai representar muito aqui a nova safra, inclusive, que pode vir, inclusive, esse pessoal a virar a inadimplência aqui futura, né? Então, olha só. Nós temos aqui uma grande empresa com valor bem baixo na inadimplência, mas é uma situação que oscila bastante, mas está tranquila aqui. Temos aqui a micro, pequenas e médias empresas com decréscimo, olha só, caindo. Então, muito bacana. De modo geral, a carteira ficou estável nos últimos meses, ok? Então, enquanto as pessoas físicas, que foi o responsável, inclusive, por não cair a inadimplência total aqui de 15 a 90 dias nesse trimestre, porque ela subiu de 4,9 para 5,2. Isso aqui, com certeza, teria acionado um alerta vermelho, né? Preocupantíssimo, né? Só que acontece, eu já tinha ali uma sensação de que isso aqui era sazonal, a minha mente me alertou isso, mas eu fui confirmar lá, realmente, na call do CEO do Bradesco, onde ele disse que isso aqui é sazonal. Inclusive, já temos aqui uma estabilidade acontecendo em abril, tá? Mas, óbvio, a gente tem que ficar de olho aqui, porque o aumento foi, na minha visão, um pouco alto, tá? Beleza, ele provisionou menos, a inadimplência diminuiu e como ficou, então, a cobertura para essa provisão aí, né? Tem que estar alinhada e ficar bem, ó, está bem estável, né? Ele manteve aqui estabilidade em relação ao último trimestre, depois de até dar uma aumentada aqui, né? Então, está em linha, né? O risco aqui está alinhado com, a provisão dele está alinhada com o risco. Então, realmente, se diminuiu a provisão, diminuiu de forma justa, porque, realmente, a inadimplência está começando a melhorar, tá? A gente vê aqui a carteira, inclusive, em atraso, ó, vem reduzindo bastante. Então, está tranquilo. Bom, uma frente muito importante para a gente olhar é as despesas operacionais aqui do banco, né? A gente vê que ele aumentou 4,4% em relação ao mesmo período do ano passado, em relação ao trimestre anterior, caiu bastante, mas eu não gosto desse tipo de comparação em relação ao trimestre, principalmente quando é o quarto, né? E o que a gente tem que pensar aqui é o que o banco está fazendo. Uma das preocupações do mercado é o quanto o banco está se digitalizando. A gente espera que o novo CEO vá acelerar isso. O desafio das fintechs é grande. ao mesmo tempo que ele tem que controlar essas despesas aqui, focando, de repente, as despesas onde é mais oportuno, que é exatamente ali a digitalização e outras frentes que ele for aí resolver achar como estratégia, né? O Banco do Brasil, por exemplo, tem um custo ali que, de repente, acaba aumentando o número de agências na frente de agro. Qual será a estratégia do Bradesco? Então, ele vê aqui uma redução no número de geral, aqui de agências, unidades de negócios e postos de atendimento, onde postos de atendimento vem reduzindo bem mais, né? Enquanto aqui a gente vê unidades de negócios está até que estável, né? Deu uma quedinha, depois deu uma aumentadinha, depois caiu um pouquinho. Mas olha só, aqui as agências, elas deram até uma aumentadinha aqui, depois de estar uma queda forte, né? Uma das frentes que o pessoal mais olha, que é onde também muitas vezes acaba tendo o maior custo, e deu uma aumentada. Por quê? Aí o banco explica, né? São movimentos estratégicos onde eles estão focando, então, na ampliação de agências para empresas e negócios focadas em público PJ, com futuramento até 50 milhões. Foram inauguradas 122 unidades. Então, na verdade, teria até diminuído se não fosse essas agências aqui estratégicas. Então, olha só, essas 122 agências aqui abertas ajudam a atender 60% da base já neste modelo aqui, onde o Bradesco atua, então, com um atendimento mais exclusivo, tem especialista, tem uma equipe dedicada, né? Aquele atendimento mais premium, né? Você vai estar atendendo empresa. Como é que o Bradesco vai competir, por exemplo, com o Banco ABC ali, pegar crédito com uma empresa, se o Banco ABC faz um atendimento ali muito mais personalizado? Então, não tem jeito, é o caminho correto para o Bradesco tomar. Eu usei o Banco ABC só como exemplo, até porque o foco do Banco Bradesco é empresas um pouco menores aqui, né? Então, já falamos de bancos, vamos falar agora da parte de seguros aqui do Bradesco, né? E olha só, quando a gente compara aqui em relação a um T23, um T22, teve um crescimento muito bacana nos resultados aqui, mesmo com o resultado financeiro caindo, que é por conta aqui, né? Da Selic em queda acaba atrapalhando, mas o operacional cresceu muito bem do Bradesco, que ele conseguiu ter resultados superiores. Porém, quando a gente compara aqui em relação ao quarto T, temos uma queda no resultado. É visível que essa queda de mais de 500 milhões, por conta aqui, também do resultado financeiro, mas principalmente pela sazonalidade. Vamos olhar aqui como foi no ano passado, só para te dar uma comparação. Olha só, temos também aqui ele caindo em relação ao quarto T22 no início do ano passado, tá? E melhorando em relação ao início um T22. Então, o banco vem nessa trajetória de crescer os seguros, porém tem essa sazonalidade que acontece no primeiro trimestre, é natural. A gente não pode voltar muito para trás, porque aí vai pegar pandemia e depois pega um momento diferente da seguradora, mas assim, vem do último ano e a gente vê que é nítido essa queda no primeiro trimestre, tá? Então, voltando aqui para a atualidade, olha só, aqui está a entrada, continua um faturamento bastante bacana aqui em todas as frentes, os sinistros até que deram uma reduzida e aí a gente vê o resultado da operação dos seguros, bem nítido, olha só. Em relação ao T, o que acontece? Cresce bastante aqui o resultado operacional, olha só, cresce bastante, né? Enquanto acaba caindo aqui a parte do financeiro por conta da Selic, né? Acaba atrapalhando aqui, majoritariamente a Selic. Mas só para fazer aqui uma leve crítica, né? Eu acredito que o Bradesco poderia evoluir um pouco mais aqui na frente de saúde, tá? Que é até uma fatia relevante do resultado deles e nesse momento de Selic caindo, né? O resultado financeiro dá menos resultado, eles têm que melhorar um pouquinho o operacional aqui, a gente vai ver aqui, olha só, o índice combinado está apertado aqui para a parte de saúde. Então, mas de modo geral, o Bradesco aqui em termos de seguros, ele vai muito bem, né? Por fim, no guidance 2024, o Bradesco então mostra uma carteira de crédito expandida crescendo 1,2 e o Bradesco já se posicionou ali que vai buscar o guidance, tá? É uma questão do primeiro trimestre mesmo, esse início de reformulação. A margem financeira acaba apertando e eu já disse, quando ele começar a crescer mais, é que ele vai crescer mais, vai acelerar mais nos próximos anos, a margem vai começar a aparecer mais, né? O CEO disse isso. A prestação de serviços está 1,3 até o fim do ano, deve chegar aqui no guidance. Despesas operacionais estamos aqui em 4,4, que está até tranquila neste momento, né? Quando a gente observa aqui nos últimos 12 meses, o resultado das operações de seguro, capitalização cresce 8,9, na verdade até superior aqui, né, ao guidance, porém nós vamos passar agora por uns trimestres muito fortes, né, que é o segundo, terceiro e o quarto, onde o seguro ali deu uma bombada, né? Mas acredito que ele vai conseguir aqui cumprir o seu guidance e aí em termos de provisões ele faz 7,8 de 35 a 39 que ele pretende fazer ao longo desse ano, lembrando que ele foi até cauteloso aqui nesse guidance, o guidance pede no chão, como o próprio CEO fala, porém numa continha total de padaria, né, simplesmente pegando esse provisão e multiplicando por 4, nós estaríamos provisionando até menos do que o esperado inicialmente, tá? Então as palavras do CEO nós já vimos ao longo do vídeo, vamos focar então na opinião do mercado, começando aqui com a Infomoney que diz que a XP falou que trouxe resultados fracos abaixo do guidance, porém o lucro surpreendeu 11% das projeções e as margens financeiras com o cliente permaneceu pressionada devido ao mix de crédito com spreads mais baixos ao mesmo tempo que a carteira de crédito cresceu tímidos 1,2%, bem abaixo do piso, porém o ponto positivo foi a qualidade da carteira de crédito, tá? E é o que a gente entende, alinhando ali com o que nós vimos com o resultado e o que o CEO vem falando, me parece que todo esse crescimento aqui, inclusive com spread mais baixo e principalmente uma carteira que vai acelerando muito pouco, é por conta dessa filtragem que vai trazer o crédito primeiro com uma qualidade maior para depois focar no crescimento. E parece que é isso, tá? A gente vai ter que ver com o mercado, mas a minha sensação é essa e que o Bradesco está no caminho correto, né? Aí cada um toma a sua interpretação, né? Nós vimos aqui durante o vídeo, tudo convergiu para eu entender isso aqui, tá? Enfim, apesar da baixa sazonalidade do 1T, eles reconhecem isso, né? O índice de inadimplência acima de 90 dias caiu 30 pontos, bases no trimestre. Então, é realmente a sazonal. Lembra que a gente até deu uma preocupaçãozinha ali num ponto específico do pessoa física de 15 a 45 dias, a gente viu ali que até isso também é sazonal, então não tem problemas aqui, nada. Foi surpreendente positivamente a inadimplência. Enquanto o Goldman Sachs disse então que o lucro ficou 1% abaixo do que ele esperava, mas foi 9% ali acima do Bloomberg. Ah, como eu disse, 9% acima em linha. Apesar de ter batido o consenso do mercado, a relação de lucros ainda observamos tendências suaves de crescimento nas receitas, particularmente com uma margem financeira de clientes e de mercado, que exigiria uma aceleração nos próximos trimestres para cumprir o guidance. As provisões foram a principal fonte de surpresa positiva, com a qualidade dos ativos mostrando uma melhora sequencial e o índice de cobertura ficando relativamente estável em 164%. Então foi isso tudo que a gente viu, basicamente a interpretação deles é com cautela aqui, que vai ter que crescer mais mesmo para atingir o ganho ali, porém em termos de inadimplência está surpreendendo positivamente. Inclusive, com essa gordurinha que eles vão deixando aqui na inadimplência, pode dar inclusive uma folga, na minha visão, para eles conseguirem acelerar um pouco mais essa carteira aqui. Para mim, foi um bom resultado, mas a gente tem que continuar de olho aqui. Então é isso, a gente vê aqui o resultado do Bradesco melhorando em termos de lucro em relação ao quarto T, majoritariamente por conta da inadimplência, mostrando uma série de indícios que ele está aqui avançando em relação ao 1T de 2023, porém um lucro um pouquinho abaixo, majoritariamente ali por conta da margem, até porque nós vimos que ele ficou aqui meio que devagarzinho, em que ele emprestou exatamente para conseguir essa qualidade melhor. Então a expectativa do mercado é o quê? Pô, ele precisa emprestar mais, vamos assim dizer, para voltar a crescer, cumprir o gasto e tudo mais, e é o que o CEO falou ali, ele só vai conseguir margens melhores quando ele for realmente acelerar essa carteira de crédito. Então o Bradesco hoje cai cerca de 1,5%, e olha só, a gente olha as puts aqui que seriam utilizadas muito em seguros ou em compromisso de comprar caso caia mais, olha só, está desvalorizando aqui, isso significa que o pessoal parece estar mais seguro que o Bradesco pode ter atingido aqui meio que os fundos de preço, essa é a mensagem que parece, ao mesmo tempo também o pessoal acredita que o Bradesco não vai disparar, ele deu uma diminuída aqui na fé, que ele vai dar uma disparada neste curto prazo. Então falando de curto prazo, o pessoal parece acreditar que o Bradesco vai ficar mais aqui um pouco estável, nem subir muito e nem cair muito, estou falando aqui de curto prazo, ele tinha uma expectativa aqui de grande dúvida em relação ao resultado, e ele trouxe aqui um pouco mais de segurança. O fato é que o Bradesco BBDC4 está a 13,80 aqui, bem numa linha aqui, ele costuma resistir. Será que ele vai resistir e ficar nesse zigue-zague aqui por cima? Pode ser, né? E o BBDC3 é 12,36 também parece ter feito o mesmo comportamento, vem segurando aqui nesse ponto de suporte e quem sabe ele fique zigue-zagueando aqui por cima sem disparar muito nesse momento e sem também despencar. Mas deixa nos comentários o que você achou do resultado do Bradesco, eu acho que eu destrinchei o máximo possível, tá? Por isso que esse vídeo aqui demorou pra não deixar os detalhes passados despercebidos. Um abraço e até o próximo, valeu!